Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que que você come? Comida Não tem, você não é dessa Não é maconha, tá, Benay? E que ninguém viu a parada assim E a alquimia, por ninguém conseguir oficializar ela Ela fica também com meio que algo místico Fica algo místico, né? Mas é precursora da química, né? Graças à alquimia que a gente tem hoje a química Sim Muitas descobertas da química foram assim Essas misturas ao acaso Que eles acreditavam nos quatro elementos, né? Só que na verdade não são elementos, são compostos E eles ficavam misturando pra ver o que que dava, né? E nisso eles conseguiram um monte de coisa Mistura de urina com areia Sai descobrir a fluorescência Então, de repente, eles foram descobrindo uma série de coisas por acaso E girou a química E eles faziam essa troca equivalente ali, por exemplo Num pacto, num ritual Primeiro, existe ritual satanista? Existe, existe, existe Assim como tem a missa na igreja, né? E tem uma espécie de missa negra Que é um ritual É um ritual Mas que ano a gente fala que você entrou? Qual que ano foi esse? Eu tava, quer ver, ó Hoje eu tô com 54 anos Eu entrei com 17 anos de idade Fiquei até os 26 Então eu fiquei um tempinho Sua vida mudou? Tipo, entrei que, pô, minha vida mudou, hein? Mudou 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 sim, mudou bastante Na época eu me sentia muito solitário Embora tivesse muitas pessoas ao meu redor, à minha volta Me sentia muito solitário Cheio de encanações na minha cabeça Achava que eu ia morrer logo Coisa de encanação de adolescente Achava que eu não ia viver muito Que eu não prestava pra nada Que eu não servia pra nada Então a única coisa que Minha principal âncora Era o Kung Fu, né? Me formei em arte marcial no ensino 21 E então com 17 anos Eu comecei a treinar com 10 Então eu dedicava praticamente toda a minha vida à arte marcial Que era o principal treino meu E aí de repente E gostava de estudar Ia pra biblioteca ler sobre o cultismo De repente quando eu entro Me oferecem conhecimento Primeira coisa é conhecimento De coisas assim Que, poxa, eles não fazem ideia, né? Como é que pode... Como é que eu não pensei nisso antes? Deixa eu ver... Mostrar sem ensinar Esse é o grande desafio É como você mostrar um carro pra pessoa Mostrar o motor Só que você não dá chave E não dá gasolina Pra pessoa não querer imitar A água Ela é matéria no estado líquido Então ela retém energia Então digamos que você tem uma piscina na sua casa Bater um solão durante o dia À noite a água não tá quente ainda Então a matéria absorve energia Depois gradualmente Ela devolve essa energia ao meio Né? Então se eu fizer um ritual Né? Perto de uma vasilha de água Né? E for um ritual maligno Né? Eu não vou entrar em méritos dos detalhes Né? Mas se for um ritual maligno Eu tô energizando aquela água Em uma carga negativa Né? E se eu der pra alguém beber Aquela pessoa vai começar a ter problema Né? Não físico assim De ter um câncer Nada disso Mas vai começar a ter problemas assim Emocionais fortes Por isso que os pastores mandavam colocar Um copo d'água assim em cima da TV Pra depois tomar É, mas outros pastores é roubado Porque aí já é Já é outro esquema, né? Aí já entrou Templo é dinheiro Né? Já entrou essa questão financeira no meio E tal Porque teve pastor que falou Consagra a cachaça Né? Tipo, você não tem água em casa Põe cachaça Vale qualquer coisa, né? Então tem uns caras muito loucos aí, né? Os caras adaptam tudo Pra poder farmar um dinheirinho, né? É Um tijolinho ali sagrado Tudo que der é sagrado Tijolinho sagrado Tem o martelo da justiça Antigamente os caras já faziam isso, né? Os caras venderam Lasca da Cruz Até 1500 anos depois de Jesus E não era da Não era original Não era da Cruz A galera deve estar pensando Ah, o encontro deles Deve ser numa caverna Não É tipo uma coisa normal Às vezes a pessoa nem Não, numa casa Normalmente mansões, né? Mansões mesmo Né? E você tem um encontro lá com um grupo Que comporta Um espaço que comporta Um grupo maior de pessoas Às vezes tem casas Até que são interligadas Na mesma rua No mesmo quarteirão As casas são interligadas, né? Nos bastidores Para você ter mais espaço Então quem vê pela frente Passa pela rua Vê, sei lá São três casas Três casas grandes Mansões Mas só são todas interligadas Elas pegam tudo Pega o outro lado da rua Então conseguem construir salões Assim gigantescos, né? Pô Nos passagens secretas É isso aí Isso aí é bem de filme Você conseguiu